Olá galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de esse Mário, comigo João Francisco e meu filho, João Guilherme, e nós vamos, estamos trazendo a caixa aqui galera, tem tempo que eu não abro a caixa, deixa 200 mil likes, e já começou a pedir o like aqui antes de começar o vídeo, estamos trazendo a caixa aqui galera, abri mais uma, uma caixa aqui no canal, e essa caixa aqui é top, alto nível, chegando aqui, mais um ímpar aqui, para a gente se divertir, fazer mais vídeo, e você tem alguma coisa para falar? Antes, vai agradecer os 1555 inscritos não? Que já está no canal, agradece aí Paulo, muito obrigado, falei, muito obrigado, pela sua inscrição, pela sua inscrição, assiste esse vídeo até o final, assiste esse vídeo até o final, dê like, dá like, e comenta, e para você que chegou agora, e para você que chegou agora, se inscreva no canal para poder assistir os vídeos, se inscreva no canal para poder assistir os vídeos, e dá uma moralzinha para mim e para o meu pai, dá uma moralzinha para mim e para o meu pai, e dá uma moralzinha para mim e para o meu pai, e aí, então galera, vamos abrir aqui, a caixa chegou aqui, e é um produto super top, ele quer abrir, e abre, abre, mostrando lá, o que é isso? Fala aí, para a galera aí, que você estava esperando, comenta pai, fala no vídeo aí, Eu estava esperando isso daqui por muito tempo É E o que você vai fazer com ele? Pilotar Pilotar? E você sabe? Não Tem que aprender, né? Agora esse aqui, nós vamos ler, estudar, ler bastante Antes de pilotar Quem colocou o seu último drone? Quem colocou o seu último drone? Quem tentou pilotar sem ler as instruções? A gente pilotou e ele foi igual Ainda fala ainda Aí galera, chegou aqui Abrindo a caixa hoje do drone Esse aqui é um Rampo, é um X4 Ele é um H5S Profissional Edition Edição profissional Trazer a explicação dele aqui Ele tem um automatico de retorno Volta pra casa O controle intuitivo O GPS Tem uma posição de GPS aí É um motor sem escova Um dos maiores motores que tem aqui Com muita força Durabilidade É Isso é a explicação aqui do drone Vamos lá galera É Se inscreva aí se você estiver chegando agora Ativa o sininho aí pra notificação E pra galera que já tá aí no canal Agradecer aí de coração Os 1555 inscritos Nós estamos com uma meta aí de 2800 Vamos bater essa meta Dê like, comenta aí pra fortalecer o canal E outra Esse O meu canal É Eu não vou fazer tutorial do drone Não vou fazer tutorial de drone Esse drone aqui eu vou fazer muitas imagens Filmar de erro O que que nós podemos filmar nem? Prédio Rio Torre Tem praia Só tem som É Que mais Poder filmar Praias Cidades Ruas Né Desafio Praia Onde hoje? Tá Não Vamos lá e fila Então galera Vamos fazer Filmar de aéreo Colocar muita filmagem de aéreo Vou fazer o mês todinho De filmar de coisa com o drone Fazer um desafio Vocês podem mandar sugestão Eu Explicando que o canal não vai virar canal Fazer tutorial de drone Ele vai ter imagem do drone Imagem Nova expectativa Que é essa imagem por cima Edições legais Então Ativa o sininho aí Pra acompanhar A partir de agora Vai ser muitas filmagens aéreo com o drone Desafios Vou lá Muita coisa aqui boa Então é isso Vamos Vamos pro que interessa Vamos abrir a caixa Láve devagar Que essa caixa é lá que é depois De novo E vamos conhecer O nosso drone Esse aqui é top do top Veja Já apareceu aqui de primeira O carregador Puxando aqui na caixa Ah já quebrou o drone dele Uma caixa desse tamanho Não tem nada dentro Olha galera Rapaz Esse aqui é top Que pai Veja aí Controle de última geração Tanto botão É por isso que eu estou falando Não vai ter tutorial Se alguém quiser perguntar Deixa os comentários aí Que eu respondo E também Eu não sei muito trabalhar Com esse tipo de controle Eu vou olhar para o meu que está chegando aqui Eu vou fazer um estudo Os vídeos aqui Os vídeos aqui Vai ser filmagem Vai ser filmagem com o drone Não vai ter tutorial de como usar De como calibrar Não vai ter tipo isso Vai ser vídeo aéreo Vai ser vídeo filmado com o drone Vai ser muito legal Clica aí No gostei Dá o joinha Vai dando joinha Que está muito Olha cara Top demais Isso aqui ó Deixa eu ver Tá querendo ver Agora vamos ver Com o nosso bichinho aqui ó Abriu na caixinha Ó Mais caixa aqui Opa Hélices aqui São as hélices deles Olha o tamanho dessas hélices Bem maiores daqui Olha velho Bem maiores do que aquela nossa hein Olha para você ver Vamos ver Metade dessa aqui Olha as hélices dele Tem isso aqui É uma tampa de alguma coisa Depois eu vou ver o que que é São as peças que a gente não sabe o que que é São deles Depois eu vou descobrir o que que é Só mostrando os que vem aqui na caixa Tem mais outra Nossa Tem mais outra caixinha aqui Deixa eu ver o que que tem aqui dentro Olha olha o carregador O carregador da bateria Ah aqui tem a antena do Anteninha Ele já quer já foi logo A outra antena do GPS De longo alcance Esse drone aqui Ele vou aproximadamente De um quilômetro e meio A dois quilômetros Tem que ver com a posição Tem que ver com a posição Tem um lugar diferente aí Ah isso aqui é o carregador da bateria É porque São dois São cinco Cinco oito G É isso Aqui ó É o carregador da bateria Top Cinco oito G O que que mais tem aqui E agora galera ó Veja que maravilha O top aqui ó O top Olha bem Olha bem Ele 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 caprichou ali com o controle Não tá nem que ele vê o drone Olha Olha o peso Olha o tamanho da máquina Ó Olha o tamanho da máquina Cara O peso disso Deixa eu ver Lindo Top Merece muito like aí galera De ouro De ouro Fala aí pra galera Agora um pouquinho do drone aí Que você gostou Vai falando Eu gostei muito do controle E do drone Fala lá pra galera Lá na câmera Vai na câmera e fala Eu gostei muito do Desse controle Aqui E também Desse drone Fala com a câmera E E E o que que você vai fazer com ele Além de pilotar Fala aí Que tipo de coisa você vai fazer Eu também vou filmar Ah e o que mais Não sei Vamos fazer muitos vídeos legais né Pra nós bater Nossa meta Que é quanto 2.800 Inscrito né Bater nossa meta aí E quanto like você quer Nesse vídeo aqui Pra você pilotar Mostrar uma filmagem Pra galera Quantos likes Qual é a meta do like Aqui nesse vídeo 200 e 300 mil 200 mil likes Aí galera 200 mil likes Aí ó Meu drone Ele tá falando aí Pra gente fazer Uma experiência com ele Bem legal Ah e o que ele tá falando Que é 200 ou 300 mil likes Viu Que aí nós vamos comprar Outro drone desse Então vamos fazer É vamos fazer o desafio 200 mil likes 200 mil hein galera Ele tá falando aqui Nós vamos comprar Um drone desse E sortear aqui no canal E aí Desafio aceita Então pega aqui Vai adquirir minha mão Desafio aceita 200 mil likes Nesse vídeo Aí você vai ter que ganhar Um papel de novo Vai ter que fazer Aquilo tudo Que demorou Pra chegar Não Mas 200 Tá aqui ó 200 mil likes Tá aí pra vocês Bater a meta Nós vamos comprar Um ou outro drone Desse aqui ó Igualzinho E vamos sortear aí No canal aí Pra galera Lacradinho Do jeito que chegou aí E aqui Voltando aqui Tem Ó a bateria Aqui a bateria Esse negócio aqui parece ser de avião Olha aqui É Ó a bateria Ó o tamanho da bateria Bem maior que aquela nossa Olha Super top É isso aí galera Vou dar um pausa aqui nesse vídeo Vou pôr o drone pra carregar Colocar a bateria aqui pra carregar Vem a bateria do controle Ele também Se tá aqui E carregar também Deixar tudo prontinho E quando ele estiver carregando Ele vai levar mais ou menos Uma hora e meia Duas horas pra carregar Eu vou ler as instruções dele aqui E nesse vídeo aqui ainda Não sai daí Continua nesse vídeo aqui ainda Eu vou mostrar A filmagem dele Vou fazer um voo aqui Experimental E uma filmagem experimental O primeiro aqui Com esse drone Que chegou agora aqui pra mim Viu Numa meta de 200 mil likes Pra ser sortilado Um outro desse aqui Aguarde a gente E já volto Um minuto só Aí galera Continuando o vídeo aqui ó Tamo aqui pro lado de fora Vai ser o teste aqui mesmo Tô no lugar plano aqui ó Vou colocar o Calibrar o drone E vamos fazer o primeiro voo nele aí ó Já que acabamos de abrir a caixa Esse é o primeiro voo mesmo de tudo É Tamo estudando ainda as funções E treinando bem pra fazer uns Uma filmagem legal aí Então vamos lá Com os passos iniciais aí Aí galera Vamos lá fazer o primeiro passo É ligar o controle Tá ali ó Já ligou E agora nós vamos ligar o drone Pra poder fazer o passe Não Aqui ó Liga o drone Segura a bateria aqui Olha aqui Olha aqui Tá Tá Tchau 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 Aí galera, tá? Tá tudo dando ok aqui, ó Não sei se a cama mostra Tá pedindo ali, ó Só o compas Então vamos fazer o primeiro passo aqui Tá tudo indicando ali E ele aqui E aí E aí E aí E aí E aí E o segundo passo é isso Vai, adeus Tá tudo certo Já tá filmando na câmera Mostra ali Ó Já tá filmando Vou ver a informação aqui Se ele tem É... Tá tudo certo Oito GPS no... No controle E oito GPS aqui nele Agora vamos afastar aqui um pouquinho Fimiquinho Vamos ver se vai acionar Fim aqui Vamos ver se vai acionar Fim aqui Fim aqui Fim aqui E aí E aí Saiu nosso drone Tá aí Tranquilinho Agora Vamos cortar ele pra filmar Vou tocar aqui Pra filmar a gente Espera aí Aí, ó Aqui, ó Fim aqui Aí, ó Tá filmando a gente, ó lá E bem equilibrado E bem equilibrado E melhor Fim aqui Olha a gente Agora tá Tanto faz aí A gente Legalzinho Deixa eu ver Agora aqui Esse é o nosso Primeiro voo aí Super resistente Isso aí Esse é o primeiro voo dele Então tá aqui, ó Nas imagens Esse é tudo um pé Eu não sei se tá Acho que ele já tá filmando Esse aqui Igual Vou acionar aqui, ó Pra ele me acompanhar Eu realmente acompanho E agora Vou pausar ele devagar Vou pausar ele devagar E agora eu vou Com ele lá fora Aí, galera Mais um take aqui, ó Estamos aqui na nossa área Que a gente se impus aqui Pra fazer as filmagens E aí o meu menino Tá ali controlando Ele E o nosso trono Tá lá em cima Tá ali no alto E aqui no controle Dá pra ver as imagens, ó Que vocês vão focar Mais eu vou focar no cantinho Da tela aqui As imagens que tá Seincapitadas do trono E se tiver filmando, né Que é a Porque O cartão de memória É de poucos gigas E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Esse foi o primeiro voo aí Dá o like aí Segue aí o canal Se inscreva Pra mais vídeos Vou fazer o mês inteiro aí De filmagem com drone Isso aqui é só o primeiro Voo piloto Voo teste Eu vou tá fazendo filmagens super legais Pra não perder nenhuma filmagem Se inscreva no canal Ativa o sininho E até mais Dá um tchau aí, né Continuar aqui pilotando E vamos ver as imagens Como fica aí na edição Fechou? Até o próximo vídeo Quer queimar meu filme recalcado Só porque estou forte Com o corpo sarado Até que eu tomo bomba Tu anda dizendo Entenda Quanto mais você me inveja Mais eu vou crescendo Clima de tensão Berros aterrorizando Levanto peso Igual o dash Para um treino Pra saber o que tá rolando Frango me viu No supino com cem Só porque não consegue levantar Me chama de musculatura de animal O que tem de mal Acho que só a raiva É simplesmente porque Todos me dão moral Bando de desidratado Querendo achar defeito Isso pra mim É recalque escancarado Previncei Tiro a camisa E de repente Já sou acusado Pote de uê Em cima da geladeira É meu advogado Absolvido 26 gramas De pura competência Responsáveis direto Por toda a minha aparência Desnutrido fala mal Do meu shape E também do meu som Que meu músculo é fake Que meu rap não é tão bom Cretino aponta o dedo Pensa que tá me atingindo Enquanto você me critica Tem um milhão meu bop em alta Quem entende Já vai logo comentando Minha autoestima só crescendo E a sua declinando Sigo então roubando a cena E me lixando pra você Recalcado percebeu Que não adianta Utilidade em rede social Em pigo d'água da nó Não sai do photoshop Tão feioso que dá dó Aqui não tem dublê A vida é uma só Sem segunda chance Se não dá pra ser o DiCaprio A menos tenta ser importante Modinha batendo papo Ao invés de treinar Depois ficam perguntando O que eu tomo E o que eu deixei de tomar Não suporta ver ninguém crescendo Diz que tá bolado Desembaça que a treta é pesada O bonde tá blindado Quer queimar meu filme recalcado? Só porque estou forte Com o corpo sarado Até que eu tomo bomba Tu anda dizendo Entenda Quanto mais você me inveja Mais eu vou crescendo Aceita e engole meu sucesso Para de ficar secando Sou Medipro e BF Embaixo eu vou me destacando Se liga eu tô sabendo Só vou me certificar Porque na cara não fala Nas costas vê me criticar Me censurando Mas não sabe do meu plano Me odeia Porque sou sinistro Desenhado com certeza O mais insano Enquanto você chora Pelo escanto eu vou crescendo Enquanto eu vou rimando Mas essa lição gratuita Tu vai receber Degrau de escada Não é mais motivador Sua inveja é de mim Agora vejo como elevador Tudo bem mais rápido Com ele vou além Cada dia é mais parrudo Gigante mutante Chora não no Enem É sempre a mesma história Evento rolando Concorrência entrando em choque Quando me vê chegando Reiter não tolera E vai pra net Denegrir minha imagem Moleque vê se vira homem Para de me atar Não quero me aparecer Na minha casa tem espelho Em mim não acreditou Esse foi seu único eu Que eu puro não crescia O processo era lento Hoje olha pra mim Aprecia e bate palma Eu só labia Seu olho vermelho não nega Eu sei você ficou chorando Me viu no YouTube Com mais um clipe bombando Quer saber como colher Vou te ensinar Tem que plantar Vai embora Larga do meu pé E começa a treinar A filha dos pejorativos Fracassado Vão nos dando Supino com 20 Os coitados Já tão peidando Só defesa É o ataque Entendo você difamar O motivo é porque Top como eu Então bomba vai ficar Quer queimar meu filme Recalcado Só porque estou forte Com o corpo sarado Até que eu tomo bomba Tu anda dizendo Entenda Quanto mais você me inveja Mais eu vou crescendo Fórmula mágica Tratamento de verão Veneninho do mal Só pra ficar riscadão Durotriston Boldenone Hemogenin Acetato Trembolona É por causa desses Vemes que difam Não me confunda com esses caras Porque eu já te falei Que só uso Red Bull Todinho Danone e um pouco de Whey Genética favorável Ajudou no resultado Competência é fundamental Você tá ligado Corpo esculpido Arrepiando sua pele Para de aplicância De uma vez discerne Vai treinar seu verme Sei que você me admira Mas tem dor de cotovelo Estilo Fred Kruger Magneto Teu pesadelo Não sou rico Mas no fim do mês Eu seguro as contas Quer se meter na minha vida Então paga as minhas contas Antes, durante e após Desdatando os notas Suplemento eu Quem compro Sem patrocínio Seus neurônios Não contavam com a minha astúcia As rimas do Magneto Se vindo de carapuça Na caverna do Rimei Em fundo musical Insano Quer algo pra relaxar Então vá pra casa Ouve Caetano Suas limitações São a causa De suas insatisfações Frustrações Sensações Geram discriminações Ouça as minhas considerações Destrutivas insinuações Não estreitam relações Suas limitações São a causa De suas insatisfações Frustrações Sensações Geram discriminações Ouça as minhas considerações Destrutivas insinuações Não estreitam relações Conto com o like de vocês Se puderem comentem aí embaixo Compartilhem E pra quem ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Ativem o sininho Pra serem informados Sobre os novos conteúdos Assistam os vídeos anteriores Querem seguir o Magneto no Instagram? Meu perfil é Cristiano Magneto Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!